Ministro, eu estou fazendo um prazer falar com o senhor, gostaria de saber com relação a... Nós temos aqui uma deficiência, uma escassez de mestres e doutores aqui no Tocantins, e eu penso que boa parte dos estados da Amazônia, então tem esse projeto, esse projeto agora do Ciência Sem Fronteiras, essas bolsas todas, mas como garantir que esses professores, que esses mestres, doutores, eles retornem para as suas regiões, quer dizer que não tenhamos aí um problema do que se chama de invasão de cérebros. Olha, eu acho que é excelente a sua questão, Rubens, porque nós estamos exatamente com essa preocupação, no caso dos alunos de graduação, que são mais de 27 mil bolsas, será a bolsa de um ano, a gente chama de bolsa sanduíche, bate e volta, porque nós queremos que ele conclua a graduação aqui, e crie raízes aqui, e tenha experiência de um estudo. No caso do doutorado, existem bolsas de um ano e doutorado integral de quatro anos, porque já é um profissional mais maduro, que já tem uma definição mais apropriada. Agora, de fato, o que está acontecendo nesse momento é um grande interesse de volta para o Brasil, de pesquisadores, e uma grande procura, países, por exemplo, como Portugal, Espanha, Grécia, Itália, que estão sendo muito agredidos pela crise, especialmente os países que têm uma cultura mais próxima, como os países ibéricos, têm tido uma presença muito grande de talentos, de pesquisadores, profissionais querendo vir para o Brasil. E nós vamos atrair esses profissionais com editais internacionais, para trazer de volta jovens talentos e para trazer para o Brasil jovens talentos e pesquisadores sêniors. Quero aproveitar também para dizer para você que estarei, no dia 19, agora, de outubro, aí em Tocantins. Nós vamos ter a Amazontec, que é exatamente uma discussão sobre desenvolvimento econômico da Amazônia, como agregar valor à biodiversidade, como fortalecemos os parques tecnológicos na região, analisarmos com mais profundidade o desenvolvimento agrícola, econômico e industrial, compatível com a sustentabilidade ambiental. Estarei exatamente dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, participando dessa atividade. Eu estive na reunião do secretário de Ciência e Tecnologia em Palmas recentemente, e agora volto para participar desse evento, que estará presente em SEBRAE, Embrapa, governos estaduais, universidades da Amazônia e vários parceiros, pesquisadores, para a gente estabelecer parcerias para o desenvolvimento da região.